E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, TK Raps, cara Lançamento do Brabo, do Monstro, cara Esse cara aqui é monstro, não tem jeito, mano É o meu agressivo preferido do cenário aí, cara O cara é monstro demais, parabéns TK pelo trampo aí Admiro muito esse cara E vamos ver aqui, mano, horror cósmico, mano O One Punch Man, produção Sidney Scassio Monstro nos beats, cara Vamos ver, vamos ver esse trampo aqui do TK Raps Tá, esse lançamento do Brabo Vocês deixam o like aí, escrevam o canal Ative o sininho, deixe o comentário aí embaixo Vem pra live hoje às 19 horas Vamos assistir no Arrow, tá bom? Estamos no final da primeira temporada, mano Se você gosta dessa série, é só colar, mano E sobre o anime, cara Eu nunca assisti o One Punch Man, tá? Nunca assisti o One Punch Man aí E vamos ver, mano, vamos ver Já vi rap do Garou já Não lembro de que canal Mas eu sei que é o inimigo do careca lá Enfim Eu acho que, se não me engano, é o maior inimigo dele até agora, né? Se não me engano, né? Mas enfim, vamos ver aqui Horror cósmico Vamos ver o que ele traz pra nós aqui, fechou? E é isso Vambora Deixa bastante sugestão pra mim, tá bom, gente? Que são cinco vídeos por dia, mano Eu preciso de vocês me ajudando aí embaixo Fechou? Me falem também Apesar que isso aqui Eu acho que vai sair mais tarde, né, cara? Então Hoje eu ia falar pra vocês Dar o palpite pro Brasil aí Mas provavelmente isso aqui vai sair mais tarde Vai ter que ter acabado o jogo, eu acho Mas enfim É isso, gente Vambora Play Eu falei play, eu apertei o pause aqui Por isso que teve um corte aí do lado, tá bom, gente? Mas enfim Vamos lá Play Oi, eu sou o TK Escute as músicas do canal No Spotify E também nas outras plataformas digitais Link na descrição Ficou da hora, mano Esse bagulho, esse livro aí Esse é daquele personagem de Boku no Hero, né? Vem, vem, pai Nossa, essa é a picarada, pai Quebra de seus ossos, crack É o poder de um deus pro mundo Eu sou caótico, se ajoelho Pro humor cósmico Neurótico, psicótico Me defina e forma se eu digo ótimo Monstros são destinados a perder O mal absurdo do que é capaz de vencer Você vem ou você fica a desfé de santa vida que eu te poupei Eu sou a usar o golpe do velho antes Daqui top máximo fez que eu te tortei Te derrotei rock e ass Trate os joelhos pra mim outra vez O que vocês acham que vem agora Eu vou matar todos vocês Eita! Podem visar oito contra um Combina os seus copos na na venda Eu sou pro, 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 pro Os nomes do cara como o cu Pode me ter bapas, vai te envenenar Que você sou na pior Dentro da associação Enfendo cão e penal E ter esse poder injusto Que esses heróis chamam de lado mal Muda de forma Vem já o meu poder cresce, cresce Nossa! 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 Que foda! Caramba, é só vibe, cara Nossa, vibe sinistra, cara Que persegue, devolta o seu golpe Indurta Cabe os seus ossos Crack É o poder de um deus No mundo Eu sou caótico Se ajeito No mundo Cosmico Minha presença já te deixa móvido Afetei o seu psicológico Esse Deus do texto Um poder porque só eu suporto Isso é bem óbvio É o seu psicológico Esse Deus do texto Um poder porque só eu suporto Isso é bem óbvio É o fluxo do universo Controlado por os interverso Receba meu golpe que tem fuma Terra quebrando a parede Descimo de perto Faço por vontade própria Seu golpe poderoso posso devolver Meu coração docebogue Hoje a chuva da morte que é sobre você Esse é o estilo Saitama Vamos ver até quando você vai aguentar Se separou outro planeta Se separa no meu conféu de pittagram Com a tua força Mais dentro dos bróis Novamente eu Faço uma forma De não ser pro sol Mas não adiantou Toca coro O mundo inteiro Já sabe quem que eu sou Sou o caçador caro Aquele que te persegue Revolver seu corpo em dobro Quebra do 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 seu corpo em dobro Eu sou o caçador caro E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito bom via E aí E aí E aí E aí Gassou, TK? Tem jeito, mano TK não erra, velho Esse cara pra mim, velho, meu Deus do céu, mano, admiro muito, velho Passa, ele agressivinho no final, ele me pegou pra caramba também, tá, mano? Eu amo muito esse tom de agressivo do TK Raps, mano, que ele usa aí Nossa, eu acho muito foda, do viado Parabéns, mano, parabéns aí Garou parece que é brabo, né, mano? Mas já viu aí alguns Raps do Garou, né? Tem uma época aqui que soltaram o som do Garou adoidado, né, mano? Uns tempos atrás aí, né? Nós trouxemos alguns sons do Garou aí Já trouxemos uns três sons do Garou, pelo menos, aqui no canal já Tirando isso aqui Mas enfim, mano, legal, mano Parabéns, TK Raps, monstro demais Um beat sinistrão, mano Aquele beat bem tenso mesmo, tá ligado? Aquele clima meio sombrio, tá ligado? Parecendo um vilão mesmo do capeta, né? Sei lá, mano Ele falou que foi emprestado o poder dele, né? Emprestado por um Deus aí, sei lá o que foi Aconteceu aí Mas aparentemente esse poder já não era dele, né? Então, pelo que eu entendi, acho que é a única coisa que eu não tinha pegado ainda Mas, pô, um punch meu eu quero ver, hein, mano Não quero ver ainda Se eu não me engano Foi em live que eu vi Eu tinha visto um episódio só desse aqui Mas eu lembro, né? Faz tempo Agora eu não lembro se eu vim em live também Mas, pô, esse anime aqui É até que interessante Eu sei que o cara aí é meio engraçadinho, né, mano? Ele é meio engraçado Ele é meio debochado, né, cara? Um anime que eu meio... Como que é? A palavra lá? Eu ia falar Mikuriu, tá ligado? Que eu tenho curiosidade... Que eu tenho curiosidade pra caramba de assistir ainda, mano Mas, enfim Parabéns, TKRaps aí Surpreendendo cada vez mais Gostei dessa vibe bem sinistra aí Esse beatzão pesado, tá ligado? Essa hora que entra no refrão, tá ligado? Pô, me pegou pra caramba Principalmente no finalzinho aqui Quando ele tava pegando aquela vibe agressiva Aí depois voltou pro refrão Que aquele beat voltou pra aquele tom sinistro, tá ligado? Aquele tom bem baixo de voz dele Meio... Tipo, aquele grave meio baixo, mano Pô, muito foda, cara Esse aqui deixou um ar bem sinistro pro som, tá ligado? Como se fosse um vilão... É... Sei lá... Das trevas mesmo, sabe? Tá ligado? Muito foda, velho Aqui, ó Aqui tava nada esse vão, mano Já tava curtindo pra caramba Ó, nossa Essa entrada que faz aqui, mano Meu Deus do céu, cara Esse refrão ficou muito bom, mano Aqui a entrada ficou perfeita, cara Olha isso aqui, mano Tá aqui no agressivo Ó, vamos ver aquela parada Vem 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 Nossa, isso ficou bom demais, velho Nossa, aqui ele já pega um agressivo junto, tá? Né, mano? Ficou muito bom, velho Nossa, bom demais, cara Parabéns, TKRF, monstro demais Continua assim, mano Continua trazendo esses sons brabo aí com nós Já tô vendo que ele mudou a fotinha Com o canal, a fotinha do aplicativo Pô, todo mundo usando Muito foda Eu tava pensando em colocar a minha também, mano Mudar a minha do canal Colocar a fotinha do aplicativo Pô, muito massa, tá? Aplicativo Foi ver a nota do aplicativo lá no Play Store lá É... Tipo, 2,5, tá ligado? De nota Todo mundo começou a usar Tem que pagar ainda o negócio Até eu fiz minhas fotos lá Pô, uma daorinha, mano Faz uma foto do bugado lá Mudei minhas fotos Mudei minhas fotos do Instagram Eu tô pensando em mudar do canal também, mano Colocar a mesma foto que eu coloquei no Instagram lá Mas ficou na hora, mano Ficou uma daora essa fotinha do TK aqui, velho Ficou uma bonita, viado Do nada que você fala de foto De aplicativo, né, mano Enfim É isso, mas Na hora, mas caramba É que eu não... Não pude deixar de notar aqui É nóis, tamo junto Deixa o like aí Escreve o canal Ativa o sininho Deixa o comentário aí embaixo Pra eles saber se vocês querem Que eu traga pro canal, tá bom? São 5 minutos por dia Então eu preciso da ajuda de vocês Fechou? Cola com nós Tamo junto Vem pra live hoje às 19 horas Temos Arrow Fechou? E é nóis Tchau